Você sabe como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento do mal de Alzheimer? Eu sou Cristiane, fisioterapeuta da equipe da Unimed de UBAM e vou falar para vocês sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa que traz prejuízos na memória e na cognição e dificulta as atividades mais básicas da vida, como a higienização e alimentação, também a socialização. Essa doença acomete geralmente os idosos, mas pode ocorrer de forma rara precocemente entre 30 a 50 anos. A fisioterapia atua avaliando a capacidade funcional de cada paciente, elaborando atividades direcionadas para a dificuldade de cada um. O tratamento baseia-se em alongamento, fortalecimento, treinamento de marcha e treinamento funcional. Atividade de coordenação motora fina e grossa que dê ao paciente capacidades para exercer as funções de vida diária. O importante do tratamento é sempre estimular a autonomia e a independência do paciente. Essas são algumas orientações da equipe de fisioterapia da Unimed de UBAM. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários.